Andando pela rua Veja que besteira, veja que besteira, veja que besteira E todo mundo embolando na embolada Chama Zezinho da cocada, chama Rita, Salamé Chama Maria e José, todos cantam o refrão Tafaneiro, puxa o pole e o pagode no salão Andando pela rua Minha gente faz que ele acompanhei Enquanto encontrava meia noite Todo mundo ia navegar E todo mundo cantava no salão E todo mundo brincava no salão E todo mundo brotando bananeira E todo mundo brotando bananeira Veja que besteira, veja que besteira 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 Tchau.